Oi gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre autoestima baixa. Será que você tem e não sabe como lidar? Então hoje eu vou falar pra vocês 10 sintomas de autoestima baixa e como combater cada um deles, né? Pra cada um desses sintomas eu vou dar alguma dica, vou tentar trazer alguma solução. E esse vídeo é mais um episódio da nossa série autoestima aqui no meu canal do YouTube. Eu convido todas vocês a maratonarem essa série, a assistirem todos os episódios, todos os vídeos que tem por aqui. Essa série já transformou milhares de vidas. Eu fico muito feliz de ver a repercussão, de ver os comentários, de ver os frutos concretos que gera na vida de vocês. Então se você aí ainda não maratona essa série, ainda não assistiu todos os vídeos, depois que você assistir esse, vai e maratona e assiste todos os outros. Então pode ser que você se identifique com todos esses sintomas de autoestima baixa que eu vou falar aqui. Ou talvez você se identifique com um, com outro. Mas eu tenho certeza que pelo menos com algum desses você vai se identificar. Talvez você já passou por pelo menos algum desses, sabe? E isso era algo que eu queria dizer aqui no começo desse vídeo. Que é o seguinte, se você tem algum desses sintomas e sofre de forma excessiva, né? Com eles. Se você vê que realmente afeta a sua vida de uma forma assim que não é o comum, é muito importante que você busque uma ajuda profissional, né? Eu sempre bato nessa tecla, eu sempre falo da importância da gente buscar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra quando necessário, de um médico. Enfim, dependendo, né, do que você tá passando. A gente não pode negligenciar isso, né? Buscar essa ajuda não nos faz mais fracas, muito pelo contrário. É algo que vai nos fortalecer. E essas coisas acontecem, né? Às vezes você pode estar passando por uma ansiedade, por uma depressão ou por alguma outra doença psíquica que isso tá afetando a sua autoestima. Entende? Então acaba que esses sintomas vão estar ali misturados com os outros sintomas, talvez da sua ansiedade, da sua depressão. Então aqui eu não quero dizer que esse vídeo, né, as dicas que eu vou dar, as soluções que eu vou dar, vão tratar esse seu problema mais profundo. Óbvio que não. Uma coisa que eu sempre falo, tem até destaque lá no meu Instagram sobre isso, eu recomendo que vocês assistam depois, eu vou deixar o link aqui. É que o meu conteúdo, ele ajuda nas pequenas coisas, nas coisas básicas do cotidiano. Então é óbvio que se você passa por alguma coisa mais profunda, você deve procurar ajuda. O meu conteúdo, ele vai servir como um auxílio, como um apoio, como algo que pode até prevenir lá na frente algo mais grave, né? Então se você não tem nenhum problema mais profundo, você, pegando aqui as dicas que eu vou dando, você talvez previne algo que poderia acontecer lá na frente, caso você não fosse fazendo essas pequenas coisas, não fosse se conhecendo, não fosse criando bons hábitos, entende? Então eu sempre tenho que bater nessa tecla, né, de que o meu trabalho, ele tem o seu lugar e ele é diferente de um trabalho de um profissional, de uma terapia, de uma consulta com um psiquiatra, enfim, né, é obviamente diferente. Mas é aquilo, né, até o óbvio tem que ser dito. Então a minha função, o meu papel aqui, é te mostrar talvez coisas que você nunca tinha parado pra pensar, sabe? Coisas que às vezes são simples, coisas que talvez você pode mudar agora, você já pode mudar amanhã, você já pode implementar na sua vida e que você vai ver diferença. Eu já sofri muito com a autoestima baixa, muito, muito mesmo. Então eu compartilho aqui com vocês a minha experiência, o que me ajudou, o que mudou a minha vida, os estudos que eu costumo fazer, né, as coisas que eu vou aprendendo em relação à autoestima, a desenvolvimento humano, as virtudes. Então eu vou trilhando o caminho e vou chamando vocês pra trilhar esse caminho junto comigo, sabe? Esse é o meu papel aqui. Entendido isso, vamos pros nossos 10 pontos, né, esses 10 sintomas e as dicas. Bora! Sintoma de autoestima baixa número 1. Dificuldade em aceitar suas limitações. Uma coisa que muita gente não sabe, muita gente não entende, é que limitação é diferente de defeito. As limitações são coisas que às vezes a gente não vai conseguir mudar. São coisas circunstanciais ou da nossa natureza ou do meio que a gente vive e que às vezes não é possível mudar. Por exemplo, alguém que tem alguma doença específica, tá vivendo, tá passando por uma condição específica e às vezes aquilo tá incomodando ela, mas não é algo que ela consegue mudar, né? No caso de uma doença que às vezes não tem uma cura, assim, do dia pra noite, né? Você vai ter que aprender a lidar com aquilo. Eu lembro quando eu tive a pitiríase, né, que eu fiquei com a pele cheia de manchinhas. Aquilo, querendo ou não, né, afetou um pouco a minha autoestima. Eu olhava no espelho e eu não gostava, né, de ver aquelas manchas. Mas ao mesmo tempo eu entendi que, opa, peraí, essa é a minha circunstância, isso é o que eu tô vivendo agora, é uma limitação aqui momentânea e isso não pode tirar a minha autoestima, né? Porque isso faz parte de mim, faz parte da minha vida, mas não é isso que eu sou. Já os defeitos, eles são más inclinações, coisas ruins que a gente faz e que elas podem e devem ser combatidas. Por isso que eu falei aqui, né, que a gente tem que aceitar as limitações, mas a gente não deve viver numa aceitação dos defeitos, porque isso faz com que a gente fique numa conformidade, né? Às vezes a gente, por exemplo, tem o defeito da preguiça. E se a gente simplesmente aceita, a gente fica ali parada, fica estagnada, porque a gente acha que a gente não consegue mudar. Mas a verdade é que, colocando os meios e se esforçando diariamente, a gente consegue ser menos preguiçosa. E vai nos fazer bem, né? O problema da maioria das pessoas que têm autoestima baixa é que elas não aceitam as limitações, que às vezes são coisas temporárias ali, alguma circunstância, algo que elas não conseguem mudar. Mas vivem conformadas com os defeitos. Ah, eu sou assim mesmo, eu sempre fui preguiçosa, eu sempre fui estressada, eu sempre fui assim, eu sempre... Né, eu vou ser assim pra sempre, não tem como mudar. Sendo que deveria ser o contrário. Compreender melhor as suas limitações, aceitá-las, vivê-las da melhor forma, né? Sei lá, se é possível combater determinada doença e melhorar determinada situação, ótimo. E aí os defeitos, você não se conforma com eles, né? No sentido de que, tá, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu vou sempre ter defeitos, que eu vou sempre errar. Mas eu vou buscar lutar contra eles, eu vou buscar ser um pouquinho melhor a cada dia. Isso eleva muito a nossa autoestima. Sintoma número 2. Não querer se olhar no espelho e odiar se ver em fotos e vídeos. Isso daqui é algo que acontece demais. Às vezes a gente nem percebe, mas aquilo vai nos incomodando, vai nos incomodando, até chegar num nível, né, como eu falei, às vezes a pessoa não quer nem se olhar no espelho mais. E isso é algo muito ruim, né? Eu falo porque eu já passei por isso, eu sei o quanto é ruim a gente ficar incomodada, assim, com a nossa imagem, com a nossa aparência. E uma solução pra esse problema é a seguinte, eu venho percebendo que isso é algo que acontece muito com vocês, né? E eu tava, assim, querendo trazer algo que pudesse ajudar. Então, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, aqui no meu canal do YouTube, a gente vai ter o evento ao vivo, Reconstruindo a Autoestima. Vão ser três dias, assim, uma jornada, e o evento é 100% gratuito, tá? Tudo ao vivo aqui pra vocês. E vai ser maravilhoso, vocês não têm noção do que a gente tá preparando pra vocês. O evento vai ser bem focado nisso, né, na reconstrução da autoestima. Essa coisa de você não tá satisfeita com a sua aparência, de você não conseguir mais se olhar no espelho. A gente vai entender por que que isso tá acontecendo, como trilhar um caminho de melhora, de mudança mesmo. E realmente vai ser inesquecível. Então, a dica que eu dou é que você se inscreva, que você participe. Eu vou deixar o link aqui na descrição com todas as informações, pra vocês se inscreverem, pra vocês participarem e ficarem por dentro de tudo. Sintoma número 3. Timidez. A timidez é diferente da introspecção. Tem pessoas que são mais introspectivas, que vão chegar no ambiente, não vão ser aquelas pessoas mais falantes. Mas, se caso elas precisarem falar algo, né, pra elas é tranquilo. Elas só não vão querer estar ali o tempo todo, né, se comunicando. São mais nadelas, mesmo mais introspectivas. A timidez é diferente. É quando a pessoa, às vezes, quer falar, quer fazer algo, mas ela trava, ela tem medo, ela fica insegura, ela fica com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. E aí, ela fica tímida, ela fica acanhada. E uma coisa que ajuda muito a vencer a timidez, é entender que, às vezes, quando a gente tá sendo tímida, é porque a gente tá achando... No começo é um pouco duro ouvir isso, mas depois é libertador. Que, às vezes, a gente acha que o mundo tá girando em torno do nosso umbigo. Que tá todo mundo olhando pra gente, que tá todo mundo pensando na gente, que todo mundo vai pensar algo de nós. E a realidade é que não, sabe? É que tá todo mundo vivendo a sua vida. E a gente não é o centro das anterições, a gente não é o centro do mundo. Então, quando a gente entende que, opa, peraí, né, coisa não é tão assim, né? As pessoas não estão olhando pra mim, não estão... Tá todo mundo vivendo a sua vida, então eu vou viver a minha também. Isso, como eu falei, no começo parece um pouco duro, né, do tipo, Nossa, eu não sou tão importante assim. Mas é uma verdade que liberta, né, que nos traz uma leveza. Então, às vezes, muitas pessoas que são tímidas recebem conselhos como se elas estivessem se colocando pra baixo. Mas a realidade é que, às vezes, a pessoa que é tímida, ela pode estar fazendo o inverso. Ela pode estar se colocando um pouco pra cima. Então, às vezes, a timidez, ela pode vir tanto porque a pessoa tá com um complexo de inferioridade, mas também com um complexo de superioridade. Ela acha que, talvez, ela tá tão assim, né, não sei o que, as pessoas estão olhando tanto pra ela que ela fica tímida. Mas, às vezes, ela tem que, né, não pode nem se achar demais, nem se achar de menos. Tem que se colocar no seu lugar, né? Então, uma das coisas que ajuda muito na questão da timidez é entender, né, essas verdades. Sintoma número 4. A busca por elogios e reconhecimento. Isso daqui foi algo, gente, sério, que mudou a minha vida. É algo que eu preciso ir aprendendo também todos os dias, né? Tudo isso daqui são coisas que a gente tem que sempre tá lutando, sempre tá aprendendo, né? Às vezes, a gente aprende uma coisa, mas aí, depois, aquilo volta e a gente tem que lidar com outra coisa. Enfim, né? Mas eu lembro que eu tava num momento da minha vida em que eu tava muito insegura, principalmente em relação à criação de conteúdo aqui pra internet, né? Tudo que eu ia fazer, eu pensava, Ai, será que vão gostar? Será que esse vídeo vai ter bons acessos? Inconscientemente, eu pensava isso, né? Será que vão ter comentários? Será que vai superar a expectativa das pessoas? Então, eu sempre ficava pensando nos elogios, nos reconhecimentos, né? Nos likes, nas visualizações, enfim, em superar a expectativa das pessoas. E aí, eu ficava apegada a isso. E quando você se apega demais aos elogios, na primeira crítica, o seu mundo desaba. E era isso que acontecia comigo, né? Porque é inevitável. Aqui na internet, vão ter pessoas que vão gostar do seu trabalho, outras que não vão gostar, né? Que vão se identificar com o seu jeito, que não vão. E aí, se você se apega demais aos elogios, vem as críticas e o seu mundo desmorona. Porque o julgamento humano é instável, né? A mesma pessoa que tá te elogiando hoje, que tá te reconhecendo hoje, pode te criticar amanhã, pode te detonar amanhã. Sabe? Eu ouvi isso e nunca esqueci. As mesmas pessoas que estavam lá falando com Jesus, né? Osana ao rei, Osana ao filho de Davi, foram as mesmas que gritaram depois, crucificam. Então, se a gente se apega, né? A isso que as pessoas estão falando de nós, a gente vai se frustrar. Então, é aquela frase que eu sempre gosto de relembrar, né? És o que és. Você é aquilo que você é. Você não é melhor porque as pessoas te elogiam e você não é pior porque as pessoas te criticam. Você é quem você é. Quem você tem sido, de verdade. Então, que a gente busque ser uma pessoa melhor e não ficar se moldando com o que os outros estão falando da gente. Até porque, se você for parar pra pensar, às vezes a gente recebe uns elogios que nem são verdadeiros, sabe? Fico vendo aqui sempre os comentários de vocês. Sou muito grata por tudo, né? Elogio a gente tem que agradecer, óbvio. A gente tem que ser grata, tem que ser gentil. Mas a gente não deve se apegar a eles, né? Então, assim, eu sempre agradeço demais o carinho de vocês. Eu guardo, assim, no coração todo o carinho de vocês. Mas eu não me apego a isso. Porque eu sei que vocês não conhecem os meus defeitos de perto. Vocês não sabem as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas falhas, né? As minhas misérias mesmo. Vocês não conhecem. Então, às vezes, as pessoas falam coisas da gente que talvez nem são verdade, né? Assim, as pessoas, às vezes, nos elevam demais ou nos rebaixam demais, né? Então, às vezes, as pessoas podem falar mal de você, e criticar você. E, às vezes, aquilo não é verdade. Mas se você não se apegou aos elogios antes, depois, quando essas críticas vierem, você vai saber lidar, né? Porque você sabe quem você é. Você é o que você é. 5. Comparação excessiva com os outros. A comparação, ela é um mal muito grande. Porque ela vira um ciclo, né? Cada vez você começa a se comparar mais. E aí, você não consegue sair disso. E a comparação, ela leva à inveja. E a inveja é um mal terrível, né? Então, uma dica que eu dou é... Tem um vídeo aqui da série Autoestima, em que eu falo só sobre a comparação. Dou dicas de como combater, explico por que isso acontece, né? A questão da inveja e tudo mais. Então, é um vídeo que eu recomendo muito que vocês assistam. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Sintoma número 6. Falta de confiança em si mesma. E aqui entra várias coisas, né? Às vezes, pode vir aquela indecisão, né? Muita dificuldade na hora de tomar decisão. Desde decisões mais simples, do tipo, qual sapato eu vou usar? Qual foto eu vou postar? Qual batom eu vou passar? Até decisões grandiosas, né? Do tipo, o que será que eu quero pra minha vida? Né? Aquela questão, será que eu caso ou compro uma bicicleta? Aquela pergunta, né? Então, às vezes, dúvidas assim, do tipo, o que eu quero pra mim? Né? Então, essa falta de confiança nos faz ficar muito indecisa. A gente, às vezes, não sabe o que escolher, não sabe pra onde a gente quer ir. E o problema disso é que quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Por isso que muitas pessoas vão se perdendo. Outra coisa que acontece muito nessa falta de confiança, também o medo de encarar novidades, de enfrentar desafios, de lidar com situações previsíveis. Então, a pessoa, ela vai ficando muito insegura, né? Pra tudo, e aí ela... Tudo que é diferente, que é novo, que talvez é um pouco mais desafiador, desestrutura aquela pessoa. E aqui entra a falta da virtude da fortaleza, né? Quando a gente é aquela pessoa mole, volúvel demais, a gente não consegue se manter firme diante das coisas que vão acontecendo na vida, né? Das decisões que a gente tem que tomar, das situações que vão nos acontecendo. Então, a gente precisa deixar de ser como areia e ser mais como rocha, né? Ser mais firme, pra que a gente consiga ter uma base sólida, né? E consiga construir coisas sólidas na nossa vida. Eu vou falar mais sobre isso no evento Reconstruindo a Autoestima. E eu espero todos vocês, tá? Se você quer, de fato, ter essa base sólida, não ser aquela pessoa indecisa, né? Que começa uma coisa e não termina, que nunca tá satisfeita com a aparência. Enfim, né? Se você tá sofrendo com isso, nesse evento, a gente vai trilhar esse caminho juntas. Sintoma número 7. Dificuldade em reconhecer suas qualidades. Esse aqui é um problema que muita gente tem. Às vezes a gente acha que é a humildade não reconhecer suas qualidades, né? Do tipo, Ah, não, né? Nossa, eu não consigo pensar em nenhuma qualidade minha, não sei o que, entendeu? A gente acha que isso é uma pessoa humilde. Só que a humildade é a verdade. E a verdade é que a gente tem, sim, algumas qualidades, né? A diferença é que a pessoa humilde, ela vai reconhecer isso, mas ela não vai se engrandecer por causa disso. Porque ela vai reconhecer que isso, talvez não é por mérito dela, né? Mas é talvez por bondade de Deus, né? Que quis dar a ela essas qualidades, essas boas inclinações. Então, a pessoa verdadeiramente humilde é essa. Não é aquela que fica se encolhendo, que fica se rejeitando, né? Que fala, Ah, não, não tem qualidade, que não reconhece, às vezes, a qualidade que tem. Então, a autoestima tá muito ligada com a humildade. Mas a humildade de verdade mesmo, né? De você reconhecer que você tem algumas qualidades, que você tem alguns defeitos, né? Mas que você tá sempre buscando melhorar. De que você não é a melhor pessoa do mundo, porque você tem essas qualidades, mas você também não é a pior pessoa do mundo, né? Por causa dos seus defeitos. É ter essa sinceridade, ter essa leveza, ter essa verdade mesmo. Então, isso é algo muito importante no nosso processo de autoestima. Nove, perfeccionismo. A pessoa perfeccionista, ela muitas vezes não se permite errar. Ela fica travada, ela não faz as coisas, porque ela fica esperando o momento ideal. Ela fica esperando o momento em que tudo vai sair perfeito, e no final das contas, ela não faz nada. Ela sempre acha que, né, o que ela fez poderia ter sido melhor, não sei o que. Ela vive naquele mundo, às vezes, de fantasia, ou num mundo muito travado, e não consegue fazer. Entenda, uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? O problema não é a perfeição. O problema é o nosso perfeccionismo. Porque tem aquela frase, né, feito é melhor do que perfeito. Não, o perfeito sempre é melhor. O feito, às vezes, é melhor do que o não feito, né? Às vezes, é melhor você fazer, dando o seu melhor, fazendo o bem feito, do que nunca fazer. Porque você tá ali esperando o momento ideal, você tá esperando ficar tudo perfeito, e ainda não chegou esse momento. Você ainda não consegue fazer tudo perfeito. Então, é melhor fazer bem feito, ao invés de não fazer. Mas a perfeição é como se fosse a nossa meta, é como se fosse o nosso alvo. A gente sempre tem que caminhar, olhando pra perfeição, trilhando um caminho de perfeição. Como se fosse um alvo mesmo, né? Onde a gente quer chegar. A gente vai sempre acertar o alvo? Não. Mas aquele é o nosso alvo. Uma hora a gente acerta, uma hora a gente erra, e ali a gente sabe pra onde a gente tem que ir, pra onde a gente tem que seguir. Já a pessoa perfeccionista, ela nem tenta, nem olha pra perfeição. Ela simplesmente vive num mundo de imaginação, ou num mundo, talvez, de desesperança, e não faz, né? Ela trava. Né? Isso aqui é um assunto longo. A gente tem uma aula dentro do Clube da Autoestima. O Clube da Autoestima é a minha assinatura, pra mulheres que desejam crescer, amadurecer, se tornarem a sua melhor versão. Lá a gente vai trilhando esse caminho juntas, a gente tem grupo exclusivo, a gente tem aulas, eu tô sempre tendo encontro ao vivo com vocês. No momento a gente tá com as inscrições fechadas, mas no evento Reconstruindo a Autoestima, ao final dele, a gente vai reabrir as vagas pro Clube, tá? Então, se segurem aí, que logo, logo, a gente abre novas vagas pro Clube. Eu sei que muitos de vocês estão querendo entrar, porque realmente é uma preciosidade. Como eu falei, tem aula sobre perfeccionismo, eu acho que tem aula sobre todos esses temas que eu falei aqui, praticamente, assim, Lá tem aula sobre tudo o que você precisa saber em relação à autoestima, e a gente tá sempre melhorando, sempre trazendo novos módulos, inclusive, Jornada Reconstruindo a Autoestima no evento, eu vou contar pra vocês algumas novidades que a gente vai tá trazendo pro Clube. Uma forma de combater o perfeccionismo é olhar pra perfeição e tentar mirar nela. Você sempre vai acertar? Não. Mas ela é como se fosse o nosso guia, o nosso lugar onde a gente quer chegar, e a gente tem que ter essa humildade pra entender que a gente vai errar, que a gente vai falhar, que a gente ainda não é perfeita, mas a gente quer e busca ser uma pessoa melhor. Sintoma número 10, o medo de ser rejeitada, de não ser aceita, de ser criticada. Eu falei muito sobre isso lá no meu Instagram, fiz um destaque só sobre isso, né, sobre críticas, e as críticas, gente, é um tema, assim, que rende muito, né, porque muita pessoa sofre com a autoestima baixa por causa dessa questão das críticas. Tem muito medo que vão pensar, do que vão falar, medo de não ser aprovada, medo, sabe, aquele medo, medo, medo de ser criticada, de ser rejeitada, de não ser aceita. Tem até um livro que eu li já tem muito tempo, ele é um livro muito antigo, muito difícil de achar, eu lembro que eu consegui comprar ele usado, mas o título dele é assim, por que eu tenho medo de lhe dizer quem sou? E aí, no decorrer dele, aparece a resposta, né, porque se eu te disser quem eu sou, você pode não gostar, né, então é bem isso que acontece, a gente tem medo de dizer quem a gente é, de dizer os nossos valores, o que a gente ama, o que a gente não gosta, o que a gente quer, o que a gente almeja, a gente tem medo de viver e os outros não gostarem, os outros rejeitarem. Mas, aqui entra uma dica, uma coisa assim, que a gente sempre tem que lembrar, é melhor que os outros não gostem de você por quem você é, do que os outros gostem de você por algo que você não é. É, isso foi algo que eu aprendi, assim, que virou uma chave na minha vida. Eu falei, opa, peraí, eu prefiro que tenham pessoas que não gostem de mim, que não se identifiquem com quem eu sou, mas pelo menos, elas sabem que eu sou, né, pelo menos eu estou sendo quem eu sou, quem eu quero ser. Porque, até sendo quem a gente não é, né, até tentando criar um personagem para agradar a todos, ainda assim a gente não vai agradar. Ainda assim vai ter pessoas que não vão gostar de você. Então, assim, sempre vão ter pessoas que vão gostar de você e pessoas que não vão gostar de você. Sendo você quem você é ou não, né, sendo você uma pessoa de verdade ou inventando uma pessoa que você não é, né. Sempre vão ter esses dois tipos de pessoas, esses dois tipos de públicos. Então, é melhor que você seja quem você é, né, é melhor que você seja de verdade, que você não tenha medo de buscar ser uma pessoa melhor, de falar a verdade, de, sabe, de ser quem você é mesmo. Porque agradar, gente, agradar, você nunca vai agradar a todos, tá. Você sempre vai receber uma crítica, isso daí é inevitável. Nossa, como eu falei, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas, tem um milhão de dicas para cada um desses pontos, mas, eu espero vocês na jornada, reconstruindo a autoestima e depois no clube e a gente vai trilhando esse caminho juntas e a gente vai sempre buscando ser a nossa melhor versão. Me conta aqui nos comentários o que mais chamou a atenção nesse vídeo, qual desses sintomas você mais passa, se são todos, se são alguns, né, de 1 a 10, me conta aqui qual desses que eu quero saber, né, vamos usar aqui os comentários também para vocês compartilharem experiências, me contem no que esse vídeo ajudou vocês, o que a série autoestima tem ajudado, no que o clube da autoestima tem ajudado, me contem tudo aqui nos comentários que eu estou sempre de olho. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!